Parece que vai sair o Vidal para entrar no Matheus Gonçalves, jogador de apenas nos jogos do Flamengo, na partida contra o Del Valle. Vai ficar a feição do Vasco. Figueiredo chegou, tomou a frente, tentou puxar ali. Gerson foi a melhor opção. Matheus Gonçalves. Veja aí outra vez o lance, ó. Falta do Nenê, né? Com ataque o Flamengo, Everton pela frente. Levou a melhor o Vascaíno. Tentando emendar para o gol, estava muito bloqueado. Matheus Gonçalves. Cebolinha. Matheus Gonçalves. Dividindo com ele, ficou pulmita. Ele invade a grandeada. Não vai dar, né? O jogo já recomeçou. Matheus Gonçalves. Voltou para ele. Caiu lá o Figueiredo. A sobra do Arras... Ela volta. Tem mais Flamengo. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves. Dois pelas. Fazer o segundo. Teve a chance. No pé. Estava lá o Gabi Bo na segunda clave. Força a bola, o Léo Zardim. Lateral. Matheus Gonçalves. Invade a área. Cebolinha. O Matheusinho. Matheus Gonçalves. Cabeça na Barsson. Dividiu com o Andrei. E aí, falta. Falta. Matheus Gonçalves. We'll hide and light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start. Can't turn back now. We know that there's no room for time.